Um bairro alto aos seus almoços ao brilhado E nisso um dia dá-lhe as vistas E senta-lhe o estupador mais um par Para fazer-se o resto de vistas Está nas minhas liras de gel Feliz não abriu as janelas Acordou em seu resalto Gritaram mais-nos à toa Silêncio velho de Espoa vai cantar o mar e o alvo Trova-se a liga, salva-se a liga Andam-se a liga, salva-se a liga E nisso um bairro alto ao brilhado E nisso um dia dá-lhe as vistas Vai-lhe o estupador Andam-se a liga, salva-se a liga E nisso um dia dá-lhe as vistas Tira-lhe o alvo, faça o barulho Por isso entre seu padre a doer O bondão, o patinho e o irmão são A atinharam de qual a lua como a lua O senão e o senhor a liga Hoje são os velhos que portaram Com o carinho de Espoa, suas paixões A cumprir a silenção Ainda para a mãe da rua Cantar as suas canções Calma-se a liga, salva-se a liga Andam-se a liga, salva-se a liga E nisso um bairro alto ao brilhado Tristezada, a desmulhada Andam-se a liga, salva-se a liga, salva-se a liga E nisso um bairro alto ao brilhado Calvas antigas, salva-se a liga Andam-se a liga, salva-se a liga E nisso um bairro alto ao brilhado E nisso um bairro alto ao brilhado Andam-se a liga, salva-se a liga, salva-se a liga Obrigada. E muitos olhares nós sentámos. Quanto de repente, quando sei de ver. Você me beijou e eu beijei você. A partir daí tudo foi tão bom. Foram só momentos de prazer. Ah, eu gostei, me acostumei. E a cada noite eu queria mais um pouco. Me entrei, me viciei. E a hora em troca do ambiente do seu corpo. Ah, eu gostei, me acostumei. E a cada noite eu queria mais um pouco. Me entrei, me viciei. E a hora em troca do ambiente do seu corpo. Tudo terminou quando eu percebi. Pois foi somente eu que estava amando. Tudo aquilo que eu achava de mim. O que foi se transformando. Vi que era apenas fantasia. O que eu pensava de ser amor. A vez em troca do ambiente do seu corpo. A vez em troca do ambiente do seu corpo. E a cada noite eu queria mais um pouco. Me entrei, me viciei. Me entrei, me viciei. E a cada noite eu queria mais um pouco. E a cada noite eu queria mais um pouco. E a cada noite eu queria mais um pouco. Play de flor! Play de zooligas. Play de zooligas. Play de zooligas. Play de zooligas. ブiss. Black kiesi. E eu olhei em você E com os olhares nós tocámos Quando me rompendo e claro sei que Você me beijou e eu beijei em você A partir daqui tudo foi tão bom Foram só metros de prazer Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou dependendo do seu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou dependendo do seu corpo 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 Eu não terei porque talvez nemsexulating Eu queremos mais um pouco Eu espero que às vezes este noite Quero assim para caminhar Esta noite, quero-se ir para namorar É o rumor que não responde Será que já tens outro par? O que é que passa? O que é que faz esta noite? Tenho-se dar-lhe trabalho Sem ouvir o caralho de fora Ai, 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 ai Há-te um beijo lindo sem contar as horas Ai, 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 ai Há-te um beijo na droga Porque nos teus braços Ai, ai, avó O que é que faz esta noite? O que é que faz esta noite? Por este amor O que é que fazes esta noite? É-me assim para morar Ele que o põe não responde Será que já tens a contar o que é que fazes? O que é que fazes esta noite? A lhe serás a falar Sem contigo pela noite Ai, 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 ai Recordar-se dos bons velhos tempos Ai, 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 ai A madrugada que pega os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? 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 É-me assim para morar Ele que o põe não responde Será que já tens a contar o que é que fazes esta noite? 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 É-me assim para morar O que é que fazes esta noite? Eu sei que é pra pra lá Deu-te o pão, não responde Será que já tens de ocupar o que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Já me sentamos aqui Vai lá contigo cada noite Ai, 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 ai O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? 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 O que é que fazes esta noite?